Nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco do Quarter A, que é um microfone sem fio da Arcanon, um modelo de 4 bastões na base. Então nós temos 4 bastões operando, 2 em cada display. É um sistema digital PLL, porém não é um sistema True Diverse, é uma antena para cada microfone. Mesmo assim ele tem um ótimo desempenho em locais fechados, apresentando uma região de trabalho de 50 metros. Mesmo com barreiras, tem um ótimo desempenho, uma transmissão limpa, muito consistente. Vou mostrar um pouco dos recursos aqui da base, para a gente já ter uma ideia que ele oferece. A base possui uma carcaça totalmente metal e possui o padrão aqui, rack 19 polegadas e as abas aqui para você poder fazer essa fixação no seu rack. Na parte traseira nós temos 4 antenas padrão BNC, uma para cada microfone. Aqui temos 4 saídas balanceadas em XLR, sendo uma para cada microfone. Então são saídas individuais de áudio. E temos uma saída não balanceada em P10, que une o som de todos esses microfones. Você tem ali na frente a regulagem de volume ainda individual, porém aqui a saída faz essa mixagem, junta todos os sons nesse P10. Aqui a gente tem a chavinha para travar o display, não deixar que as pessoas mexam sem querer ali, às vezes esbarra num botão, troca frequência. Então isso daqui é para a gente evitar essas configurações sem querer bloqueando ali o display. Tem um botãozinho chamado G-Call aqui no cantinho, mas já a gente vai ver a função dele. Ele vai ajudar a setar algumas configurações de frequência simultaneamente para os 4 bastões. Essa base é alimentada por uma fonte 12V, DC, com centro positivo e capacidade de 1A. Essa fonte acompanha o produto. E essa fontezinha aqui. Dando uma olhada aqui na parte frontal, a gente tem o botão Power. Mostra aqui Power On. E vamos dar uma olhada nos recursos aqui dos displays. Cada bastão tem uma seção no display só para ele. Então está marcadinho aqui, canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. Então cada espaço desse daqui, ele mostra a frequência em que está sintonizado o canal, o grupo, se é o grupo A ou B, C ou D. O número do canal, 0 ou 1. Vai ter a barrinha de RF indicando a potência da antena e a AF indicando o nível de áudio que está chegando na base. Para a gente poder alterar as funções aqui do display, nós temos esses botõezinhos aqui do lado. Nós temos esses botões aqui para a gente selecionar em qual display que a gente vai mexer. Então se eu quiser mexer no canal 1, eu vou pressionar aqui o botão CH1. Ele vai ficar piscando, indicando que o display que eu estou alterando é o primeiro aqui. Do primeiro bastão. Então para eu alterar o canal ou alterar o volume, por exemplo, eu clico aqui no botão CH1. E as funções aqui embaixo estão liberadas para eu poder usar, enquanto ele estiver piscando. Reparem que ele parou. Então se eu não selecionei nenhum canal, nada vai acontecer. Porque eu não estou falando aonde que eu quero alterar. Setinha para cima, altera a frequência para cima. Setinha para baixo, altera a frequência para baixo. Aqui no canto direito a gente tem um ajuste de volume. Então reparem aqui no display. Vai até 15 o máximo. Sempre bom conferir esse volume, porque pode ser que ele fique baixinho. E você vai reparar que os bastões vão estar com níveis diferentes. Então sempre dá uma conferida no volume aqui, antes de finalizar as configurações. Se a gente pressionar o botão CH e segurar, ele vai mostrar no display qual que é a carga da bateria desse bastão que eu estou pressionando e segurando. Então vamos supor que eu queira ver o nível de bateria do microfone número 1. Então pressiono o botão CH1, seguro. Ele vai mostrar aqui para mim. A minha bateria aqui já está fraca. Está mostrando que está 0%. E ele está desconectando, ele indica BAT LOW e ele fica desconectando da base. Então no nível crítico ali, ele vai indicar que a bateria está em 0% e ele vai começar a desconectar. Agora eu coloquei pilhas boas e ela mostra aqui que a bateria está em 100%. Então ela vai monitorando em porcentagem a carga dessa pilha. Para a gente sair desse monitor aqui de bateria, a gente vai ter que pressionar e segurar novamente o botão CH desse canal. Então eu pressionei o botão CH1. Para sair dessa função, eu vou pressionar e segurar de novo. Ele vai mostrar novamente a frequência que está o canal. Essa base, ela possui a função SCAN. Então você pode fazer o escaneamento de frequências do ambiente, para a base te apontar qual frequência que ela possui, que vai ter o melhor desempenho naquele local. A gente pode fazer essa função de SCAN, selecionando em qual canal que a gente vai começar a escanear. Então eu vou supor aqui que seja o canal 1. Selecionei aqui no botão CH e eu pressiono e seguro o botão ACT. Então reparem aqui no primeiro display. Ele vai escaneando, passando a frequência desses grupos e comparando com as frequências que já tem ali no ambiente. Ele vai te apontar qual das frequências desse grupo que provavelmente vai ter o melhor desempenho. Você pode fazer isso para os demais canais. Basta selecionar aqui no botão CH qual outro canal que você quer escanear. Então vem aqui no canal 2, pressiona o botão ACT. E ele vai começar a escanear as frequências desse outro grupo, para te apontar qual delas que vai ter o melhor desempenho nesse ambiente. E ela mostra aqui para você uma frequência legal, para você sintonizar. Para fazer a sintonização do bastão, uma vez que você fez o escaneamento das frequências, ou selecionou manualmente a frequência, você vai simplesmente aproximar o display do bastão que você quer sintonizar em direção ao IR da base. E vai pressionar o botão ACT. Então mesmo o botãozinho ACT que a gente usou para fazer o escaneamento, a gente utiliza ele para emitir o infravermelho. Então aqui ao invés de você pressionar e segurar, você vai dar um toque rápido, para que ele libere o infravermelho daquele canal. Claro que a gente tem que dizer qual canal que a gente vai sintonizar. Então a gente seleciona a partir dos botõezinhos CH. Então eu vou sintonizar o canal 2, vou pressionar aqui o canal CH2 e pressiono o ACT. E aproximo o bastão em direção ao IR da base. Ok? Então o receptor aqui de infravermelho dele fica abaixo do display. Então basta você mirar o display na frente do IR que ele vai receber essas informações e vai sintonizar. Carregou a barrinha de RF e está chegando o AF. Se eu quiser ver a carga da pilha, basta pressionar e segurar o CH2 que ele vai mostrar aqui na base. Conforme a gente já havia visto. Outra forma de você selecionar as frequências para os bastões é através do botão G-CALL. Esse botão, ele não é um escaneamento. Diferente da função que a gente acessa pelo ACT. Ele não faz uma varredura das frequências que estão no ambiente para te apontar qual frequência que vai ser melhor. A única coisa que ele faz é organizar melhor as frequências entre os 4 canais. Para que fique configurado frequências bem distantes entre o canal 1 e 2, 3 e 4. Para você ter um bom desempenho entre esses bastões. Então a gente vai pressionar o botão G-CALL e ele vai embaralhar essas frequências. E aí fica mais fácil de você configurar do que ir um canal por canal mexendo ali manualmente. Se você não tem outros transmissores sem fio, para ficar se preocupando com qual frequência que vai cair aqui, se vai ser a mesma dos outros transmissores. O G-CALL ele é muito útil. Porque ele já vai fazer uma configuração automática para os 4 bastões. Basta que você sintonize agora um por um em seu respectivo canal. E para fazer isso, como é que a gente faz? Simplesmente, venho aqui no canal 1, pressiono o botão ACT e miro o display em direção ao IR da base. Conectei o primeiro, vamos para o canal 2. Subiu o RF, está chegando o AF ali na base. EISOM, canal 3, venho aqui no CH3, ACT, vou pegar o bastão e vou mirar aqui na base. Conectou, subiu o RF, está chegando o AF, EISOM. Então é isso aí. A dica é aquela lá, sempre confira o volume, porque pode acontecer de alguém ter configurado ele mais baixo. Então vem aqui no CH3, vem no volume, o máximo é 15, então sempre confira, pode ser que ele esteja bem baixinho. O quarter A, ele opera com frequência de 612 até a máxima de 697.95 MHz. E como que essas frequências estão distribuídas? Bom, elas estão distribuídas da seguinte maneira. Os quatro displays possuem grupos diferentes, não são de 612 até a 697 em todos eles. As frequências estão divididas nesses quatro grupos. Então vamos ver a mínima e a máxima de cada um. Aqui no canal 1, a mínima é 612 e a máxima é 631.6. No canal 2, nós temos a frequência mínima de 656.05 MHz e nós temos a frequência máxima de 675.65 MHz, esse canal 2. A frequência mínima do canal 3 é 634.00 e a frequência máxima dele é 653.6 do canal 3. No canal 4, a frequência máxima dele é 697.95 e a frequência mínima é 678.35. Então você vê que os grupos têm frequências bem distantes para você trabalhar com tranquilidade entre os quatro bastões. Outra coisa importante a ser dita é que a cada canal avançado ele não tem um valor específico de MHz para ele alterar. Então não é um valor constante. Aqui por exemplo, ele salta 0,250 MHz e na próxima ele já vai para 0,300 MHz. Então você vai ver que ao longo do avanço das frequências, ele dá um salto de 400, dá um salto de 300, então não é um valor constante nesses grupos. É uma coleção de frequências que estão distribuídas em cada grupo. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no bastão do quarter A. A carcaça dele é inteiramente metal, globo em metal, carcaça, corpo em metal e o compartimento de pilhas em plástico. Copinha em metal e o fundo aqui em plástico. A captação dele é do tipo cardioide e ele utiliza uma cápsula que a Arcano já tem utilizado em alguns outros modelos, que é baseado na Beta 58. O acabamento aqui do semicorpo muito bem feito. É um microfone com peso considerável. Tem uma pegada legal. Vamos dar uma olhada aqui no display dele. Como vocês podem reparar, o fundo dele é preto e quem fica aceso são os caracteres. Então o tempo todo os caracteres ficam acesos para mostrar essa informação no escuro. Aqui ele mostra a frequência que o bastão está sintonizado, mostra o canal que foi sintonizado e a carga das suas pilhas. Então ele tem um mostrador com três níveis de decaimento. Também tem a possibilidade de você ver a carga da bateria direto na base. Quando a bateria dele está para acabar, ele fica indicando aqui o alerta de bateria fraca, BAT LOW, e ele começa a desconectar da base de tempos em tempos. Então toda vez que ele mostra esse sinal aqui no display, ele perde a antena na base. Então ele começa a cortar constantemente até ele desligar. Fora isso, ele não emite nenhum alerta luminoso, nada que possa chamar a sua atenção de uma maneira mais sutil. Ele já começa cortando quando aparece esse aviso aqui no display. Esse bastão não possui a função MUT, então só é possível ligar e desligar ele através do botão POWER. Não tem mais nenhuma outra função. Então pressione e segura para desligar e um toque simples para você ligar. Como o desligamento dele é muito suave, você pode desligar ele em uma situação em que você MUTaria, meio que utilizando ele como uma função MUT. Então é um desligamento sem estalo, você não vai ter problema nenhum se desligar ele com o canal da mesa aberta. A sintonização dele é feita exclusivamente por infravermelho, então você escolhe o canal na base e envia a informação aqui para o bastão, sintonizar na mesma frequência, através do infravermelho. Não dá para fazer isso manualmente no bastão. Aqui ele tem o ajuste da potência da antena, então LOW ele vai consumir menos pilha e vai emitir um sinal um pouco mais fraco e HIGH ele vai consumir mais pilha e vai emitir um sinal mais forte. A diferença é muito sutil entre as duas funções, então geralmente a gente deixa em HIGH para trabalhar com o máximo da potência dele. No geral ele tem um consumo de 8 horas com pilhas alcalinas, pode variar entre 6 e 8 horas de acordo com a função que você está utilizando. Em relação ao compartimento de pilhas desse bastão, ele tem essa alcinha aqui para segurar as pilhas e mantê-las bem firminho, só que ele é um compartimento que tem uma folga bem legal, tem um espaço interessante, diferente de alguns outros modelos que essa borda aqui é muito estreita, que traz uma certa preocupação com pilhas que são recarregáveis. As pilhas que são recarregáveis, apesar de ser formato AA, elas podem ter uma variaçãozinha para mais no seu diâmetro e em alguns modelos que esse compartimento é muito estreito, elas podem enroscar nessa bordinha. Nesse caso aqui é bem tranquilo, tem uma folga bem legal para você trabalhar com pilhas recarregáveis que podem ter um tamanho um pouquinho maior. A gente deu uma olhada nos recursos da base do bastão, agora vamos dar uma conferida no timbre do quarter A. Para fazer a captura do áudio eu vou utilizar o AT2, ganho um pouquinho acima da metade e vou utilizar o programa audácio. Ei, som teste, um, dois, ei, som, ei, som teste, um, dois, ei, som. Esse é o microfone quarter A da Arcano, esse é o timbre dele, como vocês podem perceber ele tem um timbre um pouco mais fechado, não é um timbre que chega a embolar, mas ele é um pouco mais fechado, ainda tem uma boa presença de brilho, os médios até equilibrados, dá para você equalizar com facilidade. Ele é um bastão que tem baixo ruído de manuseio. Então, diferente de alguns modelos que tem a carcaça muito sequinha, acaba transmitindo essa vibração do atrito da mão com a carcaça, para cá ele acaba sujando um pouco o som, dificultando um pouco a mixagem, mas esse caso aqui é um som bem limpinho. Então, ele consegue absorver bem esse atrito da mão com a carcaça. Outra coisa importante é o desligamento dele, que é bem suave, é importante mostrar aqui o acionamento do Power. Então, como mencionado, ele não tem a função mute, mas por ter esse desligamento suave, você pode utilizar ele ali ao longo da sua apresentação, Então, se precisasse chegar em uma situação que você precisasse mutar ele, você pode desligar ele normalmente, mesmo com o canal aberto ali da mesa, você não vai ter esse problema de estalo ou ruído que alguns bastões mais básicos podem apresentar. Então, desliga em uma boa ao invés de mutar. Então, esse vídeo é para mostrar as características mais gerais ali do Quarter A. As especificações vão estar na descrição, se tiver alguma dúvida mais específica, vão estar ali. E espero ter ajudado, porque esse vídeo é mais para ajudar na sua pesquisa de equipamentos, mostrando um pouquinho das características que esses equipamentos apresentam. Beleza?